Gente, bochichos do dia pra você agora! É o seguinte, parece que ela acertou em cheio ao lançar o álbum, né? Um álbum que fez a diferença. Uma revista norte-americana fez uma lista com os 50 melhores álbuns de 2016 e elegeu o disco de Queen Bee como o melhor do ano. Quem é, quem é a cantora? Ah, é uma cantora maravilhosa que eu tô ouvindo falar agora. Beyoncé! Você tá ouvindo falar dela agora, gente? É brincadeira, é brincadeira. É só pra não falar mal dela, é só pra não falar mal dela. Pois é, com letras maravilhosas. Pra quem não curtiu, vale a pena. Eu vou deixar ele aí sozinho, sinceramente. Eu passei desde ontem anunciando isso, gente. Que ela é a cantora que conseguiu isso. Pois é, ó, beijos pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, amanhã nosso encontro está marcado. Fiquem com Deus. O teu Fala Brasil. Tchau!